E aí galera do canal, suave, Alexandre aqui, bora pra mais um vídeo Cara, tá muita correria pra mim, faz 3 ou 4 meses que eu não coloco vídeo Pelo título vocês já sabem, minha bebê nasceu, né? Vou tentar fazer uns vídeos com ela, mostrando ela, né? Como que foi o procedimento, né? Essas coisas que muitas pessoas que tem, que quer ter filho aqui Que vai ter filho aqui, pra saber também, né? Essas informações é bom Só que a minha vida é um pouco diferente, porque eu já não sou assim Não tô mais como visto estudante Então, se você for ter filho aqui como estudante, é de uma forma, entendeu? Que eu posso te falar os gastos, mais ou menos Porque meu amigo que mora aqui, ele e a mulher são estudantes, são brasileiros E tem um filho aqui, né? Eu posso falar dos gastos que ele tem Mas eu posso falar dos gastos que eu tenho também Como eu não sou residente, eu não sou praticamente nada ainda aqui Eu tô num visto que eu só não pago escola, entendeu? Tô num visto que é bem melhor que o estudante Mas ainda eu não sou nada assim da Austrália Então eu tô voltando a fazer vídeo, tá? Aproveitando hoje que eu tô de folga Assim, meio de folga, né? Aproveitando esse tempinho aqui que eu tô aqui no carro Eu falei, já vou aproveitar pra fazer uns vídeos Por que não? Entendeu? Vídeo sem corte, sem blá blá blá, né? Então, basicamente é isso Tô há 3, 4 meses sem fazer vídeo Minha bebê nasceu Tava aproveitando como cuidar de um bebê Saber das coisas Dar atenção pra mulher Porque depois do pós-parto Mulher também precisa de atenção, de ajudar, entendeu? Por mais que à noite eu durma bastante Acorde muito cedo pra trabalhar Mas, quando eu tô acordado Que eu ia assistir esse vídeo Ela fala Mas à noite você não acorda, né? Não, quando eu acordo, eu acordo Né? Vai ajudar Mas tem vezes que, nossa Eu acordo normalmente 3h50, 4h da manhã pra ir trabalhar E como eu trabalho bastante E... Aí chega a tarde do trabalho Aí fica a tarde com ela Um pouco da noite Quando já é 8, 9h da noite Eu já tô morrendo, entendeu? Aí eu caio no sono mesmo Eu só acordo Quando a nenê tá... Aí eu acordo, entendeu? Mas... Minha mulher tem um sono mais leve Então ela acorda primeiro Entendeu? Mas é isso aí Tô aproveitando A cuidar da nenê A cuidar da mulher Trabalhar Acabei trocando de trabalho Vou falar pra vocês um pouco também Deixa se concretizar melhor Também Então tem muita coisinha Tá acontecendo com a gente Que eu vou contar pra vocês E... Sobre assuntos novos Que eu quero conversar também É... Sobre investimento Tá? É... Nada massivo É coisas de você pensar no futuro Coisas de você parar de pensar Em... Em só comprar casa Em só comprar um carro Em só não sei o que Em só fazer faculdade Que você... Depois do 18 Você tem que fazer isso Aquilo, aquilo, aquilo Tá ligado? E... Como eu vim pra cá Eu tenho uma... Eu ainda tenho uma visão Tive uma visão muito diferente Do que eu tenho do Brasil Que me ensinaram Né? E... E que muitos brasileiros Vêm pra cá E continuam com o mesmo pensamento Que do Brasil Tá ligado? Que eu acho muito errado Por você tá tendo Uma oportunidade tão grande Tipo de... Querendo ou não Assim, desculpa falar Mas não é a intenção Falar de dinheiro Né? Mas a intenção De você ter uma liberdade financeira E... Muita gente aproveitar Porque o país é lindo Porque o país tem segurança Que não sei o que Cara... Se você mora Num... Num lugar do Brasil Que tem muita violência Desculpa Eu morava num lugar Que o latrãozinho Roubava panela de casa Tá ligado? Então eu não tenho nada A reclamar do Brasil Porque eu nunca sofri Nenhuma... Nenhuma coisa, entendeu? Teve gente que foi assaltada Sequestrada Mataram gente da família Eu não posso falar a mesma coisa Porque... Pelo que eu me lembro Não aconteceu nada Comigo disso Entendeu? Então eu não tenho nada A reclamar do Brasil A não ser lógico Preços de coisas E tal Mas não sei o que Mas isso daí é papo Pra outro vídeo Tá ligado? Mas o que eu posso Falar pra vocês É que eu tô voltando Já vou fazer mais uns Dois ou três vídeos Já agora Né? Pra vocês E... Vou contar Sobre mais ou menos Essa ideia De você pensar No futuro Entendeu? É legal morar aqui? É É legal fazer várias coisas aqui? É Só que Você vai continuar Com o mesmo pensamento Que do Brasil aqui? Não Você tem que pensar grande Você tem que pensar diferente Tá ligado? E... Tem várias formas Pensar muito grande E pensar grande Entendeu? Isso que eu quero passar pra vocês Tá bom? Bom Voltei É nóis Valeu E fui